Foi preso na cidade mineira de Bom Despacho, um homem de 46 anos, suspeito de engravidar uma menina de 11 anos. A vítima é exenteada do investigado. O crime foi registrado em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Outro caso absurdo, Miguel. É verdade, Saulo. Este homem de 46 anos estava foragido desde dezembro do ano passado. Então, o GAECO descobriu o paradeiro deste homem. Então, os civis foram para a cidade de Bom Despacho, na região centro-oeste da cidade. De acordo com o órgão, o homem trabalhava em uma borracharia que fica às margens da BR-262 em Bom Despacho. Então, a polícia civil representou por um mandado de prisão preventiva contra o homem. A polícia foi para lá e a ação contou com o apoio da polícia militar da cidade. Portanto, ele foi levado para a delegacia de Bom Despacho e, em seguida, para o presídio da cidade. Como disse, ele estava foragido desde dezembro do ano passado. Inclusive, foi noticiado aqui na TV Leste o caso da ex-enteada dele, de 11 anos, que estava grávida. De acordo com as informações da polícia, a mãe da adolescente suspeitou que a criança estaria grávida porque ela apresentava náuseas, vômitos. Então, a mulher levou a filha para uma unidade de saúde de Santana do Paraíso. A garota foi submetida a exames que confirmaram a gravidez da menina. Portanto, na ocasião, a mulher disse para a polícia que já estava separada do homem, porém, não sabia do paradeiro dele. Portanto, ele foi preso esta semana na cidade de Bom Despacho. Saulo. Saulo. Saulo.